Música Luiz Fernando Carvalho, consagrado diretor de séries e novelas para a TV, está de volta ao cinema. 16 anos após o lançamento de Lavoura Arcaica, o cineasta se prepara para rodar dois novos filmes aqui em São Paulo e inaugurou o galpão que abriga o seu processo criativo. O galpão é um espaço de desenvolvimento, de processos de criação, não só com elenco, mas com todas as áreas envolvidas na criação de determinado conteúdo, seja ele para cinema, seja ele para televisão, ou para qualquer outro gênero de arte que eu vier me interessar. Mas ele é fundamentalmente um lugar de identificação de talento do Brasil todo. Hoje, inauguração ou talvez um batismo do galpão. Hoje, se celebrou arte, pessoas, nacionalidades e humanidade. O convite que o Luiz Fernando me fez, primeiro, antes de tudo, foi para cantar para o Ismael dançar. Isso foi, assim, um presente dos céus para mim. Mas eu preciso dizer que isso daqui é uma ilha de arte que o Luiz Fernando realizou, com muitas pessoas incrivelmente talentosas e generosas. E ele é um grande canal de conexão, porque ele permite a gente, permite que saia o melhor de nós, para que o conjunto seja muito potente. O Luiz, ele tem um processo bastante intenso, de muita profundidade, né? Então, são mergulhos, eu chamo de imersões, né? Que a gente faz aqui, porque são muitas horas, todos os dias. Então, a gente tem trabalho de voz, a gente tem aqui um piano, então a gente faz um trabalho vocal longo, muito meticuloso. A gente tem um trabalho com as máscaras também, dança. Então, a gente vai mergulhando nessas personagens, mas com todas as ferramentas que a gente dispõe, entende? Além do trabalho com o texto, trabalho de mesa, que também é feito, é bastante rigoroso. Então, é um trabalho intenso, um trabalho profundo. A literatura é a inspiração para os dois novos filmes do cineasta Luiz Fernando Carvalho. O roteiro de Objetos Perdidos é resultado de uma parceria com o escritor João Paulo Cuenca. O filme dialoga com o curta do diretor A Espera, que foi produzido nos anos 80, e tem o amor como tema. O tema do amor, ele continuou ali me interessando, talvez estimulado pela forma como o Barthes colocava a questão amorosa como uma criação de um mundo. O ser amoroso, ele constrói toda uma geografia, uma cartografia do afeto. A nossa música, a nossa rua, o nosso filme, são elementos que constituem uma visualidade deslocada em relação à realidade. Então, o filme Objetos Perdidos, ele trata desse deslocamento que o amor, a paixão produz nos enamorados. Não é namorado, no caso, é a história de um homem e de uma mulher. É quase uma declaração do Luiz Fernando de Carvalho, como um grito para a humanidade. Objetos perdidos. Vamos sair de novo em busca do amor. O outro filme, A Paixão Segundo GH, é uma adaptação da obra de mesmo nome da escritora Clarice Lispector. Eu estava feliz com o demônio. O inferno é o meu máximo. Ela começa o livro dizendo que perdeu alguma coisa que era essencial para ela e que já não é mais uma terceira perna, que fazia dela um tripé estável, porém não permitia que ela andasse. Então, ela começa o livro explicando isso, constatando esse fato. Então, isso é um fato. E aí, ela tem um mundo pela frente, um desconhecido pela frente, que ela vai enfrentar com muita coragem. Então, eu acho que uma das palavras-chave nesse livro, para mim, é a palavra coragem. A terceira perna dá uma segurança, dá uma estabilidade, dá um conforto, mas você não consegue correr, caminhar, você está fixo ali. E essa fixidez, essa cristalização, ela é, muitas vezes, uma negação de si mesmo. É um obstáculo para você mesmo caminhar na vida. A literatura é, definitivamente, a sua maior fonte de inspiração. A segunda, talvez. Acho que o primeiro é a vida mesmo. A vida vivida e não vivida. Sonhada. É. O Feline que dizia, a gente não sabe nada, a gente imagina tudo. A ver. A vida, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, o que acho que é bom. A vida que tickia tudo, tem uma vantagem ou nada, a gente achar o que acha isso que o número azul dá para ver. Obrigado.